Nós temos algumas coisas novas nesse edital. Dessa vez, nós ampliamos, em primeiro lugar, o valor do recurso. Nós começamos com 900 mil reais, esse é de 2 milhões de reais. Nós começamos com 40 oficinas, aproximadamente. São 100 oficinas, portanto, vai contemplar um número maior de artistas e um número maior também de pessoas interessadas, principalmente a juventude. Essa parceria, Conselho de Cultura e Manaus Cult, mostra o quanto é importante a cultura para a nossa cidade. O quanto é importante fomentar as atividades culturais. E o Manaus Cultura 3 vem de encontro a isso, de fomentar a cultura na sua essência. O edital tem um valor muito grande, porque se não fosse edital, a gente não teria tantas condições como a gente teve, questão do apoio financeiro, do suporte, para justamente a gente pulverizar e a gente começar a oportunizar e levar a cidade, levar a transformação cultural para Manaus.